A tradição gaúcha é destaque pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco, programa Eu Sou do Sul. Minha saudação para a Lada Especial a todos meus amigos, minhas amigas, você telespectador aqui do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Como prometido, a gente, cada programa que a gente faz, cada cabeça de programa, apresentamos de um local diferente para que você possa, acima de tudo, conhecer um pouquinho de cada pedaço do nosso Rio Grande. E hoje, para nós, para mim, particularmente, é uma data muito especial, estou aqui na frente do Santuário Nossa Senhora do Monte Claro, o Mato Cabosca de Tchan Stokhova, onde acontece a festa, como acontece há 21 anos, esta festa da etnia polonesa. É um momento de fé, pois sem a fé também a gente não tem valor nenhum, não é verdade? E eu espero que realmente esse Deus esteja abençoando todas as famílias brasileiras, especialmente a tua vida. Tá bom? Mas deixa eu chamar aqui os monarcas para cantar. Cantar é coisa de Deus. Vildinho, um grande abraço. Te aguardo muito em breve aqui para fazermos também essa parceria do programa Eu Sou do Sul, que começa assim. Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus, sei que faço minha parte, cantar é mais que uma arte, cantar é coisa de Deus. Vamos cantar. Cantar, dançar e amar, para Deus é uma oração, diz o Velho Testamento, desde os tempos de Adão. Após vencer o Dilúvio, durante 40 dias, Noé e família cantaram e dançaram de alegria, lá no Monte Ararate, região leste da Turquia. Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus. Sei que faço minha parte, cantar é coisa de Deus. Cantar é coisa de Deus, o mundo está comprovado, desde os tempos de Abraão. É um ritual sagrado, é um ritual sagrado, o patriarca da fé, seus descendentes de Hebreus. Davi cantou ao vencer, o gigante Filisteu. É por isso que eu afirmo, cantar é coisa de Deus. Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus. Sei que faço minha parte, cantar é mais que uma arte. Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus. Cantar é coisa de Deus, sei que faço minha parte. Cantar é mais que uma arte, cantar é coisa de Deus. Se o povo cananeu ouvisse as canções de Ló Talvez Sodoma e Gomorra não sucumbissem ao pó Mesmo a torre de Babel não ficaria ao léu Se o povo da Babilônia não subestimasse o céu Por isso canto a Deus retirando meu chapéu Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus Sei que faço minha parte, cantar é mais que uma arte Cantar é coisa de Deus Quando ganha alma, o aço vira arte Faca Serra Grande, mais de um século de tradição Na confecção de facas artesanais exclusivas Facas Serra Grande, mais que uma faca Uma obra de arte, produzidas em Gramado Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Acrelu chega aos seus 50 anos Gerando energia limpa, renovável e sustentável Para 36 municípios do Norte Gaúcho Com compromisso ambiental e responsabilidade social É desenvolvimento para o campo e a cidade Gerando mais qualidade de vida para todas as famílias Grupo Creluz, 50 anos Voltamos aqui com o nosso programa Eu Sou do Sul E hoje, nessa data tão especial Estou aqui ao lado da rainha e também das princesas Aqui da nossa querida Braspol de Alpestre Essa festa que está indo nesse momento para todo o Brasil E também em países do Mercosul Está vendo, gente, amigo? E, claro, você está vendo na entrada Que você é recebido nessa festa aqui da etnia polonesa Com pão e sal Que significa realmente muita prosperidade E é o que nós estamos desejando para cada um de vocês Que está nos assistindo neste momento Está bom, gente, amiga? São muitas imagens bonitas que você pode ver agora A partir de agora, né? Isto Depois tem os serranos, então Para cantar bonito aqui no nosso programa, está bom? É a 21ª festa da etnia polonesa Aqui no nosso Alpestre Música 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 Gaúcho do campo e cidade, gaúcho de toda gente O Rio Grande é a vertente e a nossa identidade Traz no sangue a liberdade e no peito bem guardada A virtude, a querenciada de um passado de clamor Quando mostrou seu valor no tilintar das espadas Gaúcho, orgulho e fibra Tua alma sem fronteiras, sempre forte, pioneira Tua história, tua sina Que inspirou a Olina, gaúcha na sua essência Que vem de longa existência por esta terra querida Olina, essência de vida De toda a nossa querência A todos os gaúchos A homenagem de Olina, essência de vida Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Música Pescador do Paraná Que espera piquis de sueños Mientras o rio se leva Tu pulso de guitarrero Eu te visto en Alborada Con carnadas e aparejos E um silbido entre os labios Que te sigue como fejo Música La niña del agua Tiene Descamas La cabelera De una lágrima Que montan Las trenzas De su letenda La vida La vida También es frio Que va golpeando Las piedras La niña del agua Tiene Descamas La cabelera Tua guitarra pescadora Tem a forma Tem a forma de tuas penas É um anzol Que está gravado Lá da boca Lá da boca De madeira Pescador do Paraná O tempo é como um dourado No se escapa No se escapa Tua guitarra pescadora La niña del agua Tiene Descamas La cabelera Pescador do Paraná Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul É motivo de muita alegria saber que você está dando o privilégio da sua amável sintonia Tá bom gente amiga? Mais uma vez queremos agradecer a todos aqueles Foram quase 20 municípios que participaram dessa 21ª festa de etnia polonesa O Pestre sempre te espera E lembramos né gente amiga? Já está chegando a Oktoberfest Michel Isto E se o Michel puder vai botar um pedacinho do clipe Do que tem para acontecer esse ano João Neto e Frederico Tá bom? É dos dias de 12 a 15 de outubro O Pestre te espera para essa grande festa A verdadeira enchente de chope de alegria Tá bom? Deixa eu chamar o meu amigo de Seu Santos Um grande abraço para ti de Seu E para todo o pessoal lá de São Luiz Gonzaga Para encerrarmos aqui o nosso programa Eu Sou do Sul Tá certo? Um beijo do fundo do meu coração Fiquem com Deus E até domingo que vem O evento mais esperado do ano está chegando Númeras atrações Concurso do Shopping Metro Concurso do Alemão Mais Feio Chincana Germânica Show Pirotécnico Torneio do Copfe Casa das Cucas Apresentações artísticas Desfile da Alegria Kinderfest Encontro de Bandas Marciais Vários blocos fazendo a festa Presença das bandas Brilhação Onde anda você Em São Paulo Rio Grande do Sul Ou em outro país Musical Integração Veio sem querer E mudou minha vida E é do seu lado Cinco fris Havaio Nene O Nene O Nene De novo no potreiro Rainha Musical Do luxo pro lixo Da casa pra rua Do uísque pra pinga Pra vida noturna Cheirando a cerveja Cime Pegada Carreio meu colo Que quando eu choro Me acolhe Orquestra La Montanare Em Brasília E é isso Aulas Muzi Em Brasília E show nacional com João Neto E Frederico Ai, que saudade do caramba Na escadaria da boate Acolha-se mais uma Mais forte Prazer a mais gelada Décima nona Oktoberfest de Alpestre De 12 a 15 de outubro De 2017 Alpestre te espera Para mais uma enchente De chope e alegria Oktoberfest de Alpestre Que eu vou Eu vou Música Tudo mudou, na diferença e a querência eu me nasci E na chegada observando pensei Que a evolução andou mais depressa que eu Não suportei, então chorei ao ver meu pago mudado Por não ter mais o que tive no passado E nesta hora meu sonho também morreu Meu velho pai, que sempre foi pra mim motivo de alegria Chorei olhando a sua fotografia Pegamos toda do jeito como ele era Ei minha mãe, lembrei-me dela bem nesta exata hora Que se mudou, dali também já foi embora Linda morada que hoje virou outra terra Como é triste você chegar e não encontrar companheirada Um pingo amigo e os cachorros de caçada Foi ambição de sair e lá me fez Já decidi, deixo meu pago definitivamente Só no Natal quero reunir minha gente Mas lá não volto pra não chorar outra vez Música Música